Eu me chamo Pedro Henrique, eu sou um homem negro, cabelos curtos, no momento estou utilizando óculos de graus com armação preta, camiseta preta e ao meu fundo temos um fundo branco. E já de antemão eu gostaria de pedir para que projetassem o PowerPoint, para que eu faça a apresentação. E, enfim, a história do nosso projeto é um pouco complicada, porque o nosso projeto foi executado no fim de determinado ano e ele foi, na verdade, criado, a gente começou a projetar desde o início do ano, porque todo ano, nós, lá da Biblioteca Maria Gabriela Pacheco Pardê, do IFG Campus Itumbiara, nós pensamos o que a gente poderia fazer de diferente naquele ano, para atrair os alunos, para chamar um pouco mais a atenção da comunidade, tanto a comunidade acadêmica quanto a comunidade externa mesmo, para atrair a nossa biblioteca. E, então, se eu já puder passar o slide, por favor. A gente pensou logo nos problemas que a gente vinha enfrentando, não só na nossa biblioteca, mas ao nosso redor, no nosso campus, enfim. Em primeiro lugar, a gente estava anotando o acúmulo de lixo pelo campus, lá da nossa instituição. Havia sido aberta uma lanchonete recentemente, e a gente havia anotado que os alunos estavam jogando muitas latas de alumínio pelos corredores e tudo mais, então a gente já tinha aí um agravante. Em segundo plano, a gente tinha o acúmulo de livros que foram recebidos em anos anteriores por meio de doação, porque, assim, eu acho que as bibliotecas, em geral, recebem muita doação. E todo ano a gente costumava desenvolver alguma feira de troca de livros, só que aí havia um problema, que os livros saíam, mas outros chegavam. Então, a gente continuava com aquele acúmulo de livros que não havia uma destinação correta. Porque, assim, por algum motivo, seja pela política do campus, seja pela temática, eles não eram processados para ir para o acervo. Então, como a gente, obviamente, não iria descartar, a gente queria promover algo que desse uma destinação mais interessante, mais bacana para esse material bibliográfico que estava guardado. E um terceiro problema é a baixa assiduidade da biblioteca por parte dos alunos. Era um problema, assim, que a gente enfrentava bastante. Os nossos alunos, por algum motivo, não era evasão. A gente não sabia por que estavam um pouco afastados da biblioteca. Então, a gente pensou no lixo por livro como uma forma de contextualizar um pouco a química ambiental, o meio ambiente em si, as atividades de ensino e a própria biblioteconomia, né? Então, o projeto teve como objetivo a inserção dos alunos no ambiente da biblioteca por meio de uma dinâmica competitiva, além de promover o incentivo à leitura e à conscientização ambiental. Próximo slide, por favor. Bom, a nossa metodologia de trabalho, ela foi... Na verdade, o nosso projeto, ele não foi concebido da forma com que ele foi executado, né? Conforme foi passando o tempo, a gente foi observando algumas situações e a gente acabou adaptando a execução do nosso projeto para as situações, os imprevistos que aconteciam. Mas, de início, a gente já tinha pensado que nós iríamos dividir os alunos, né? Do campus, né? Todos os alunos de todos os cursos em equipes, conforme os cursos ofertados pela instituição. Então, assim, como nós temos... Como nós somos o Instituto Federal, nós temos cursos de ensino médio, de graduação, de pós-graduação, e a gente dividiu em equipes. Então, o curso, por exemplo, o curso técnico integrado ao ensino médio em eletrotécnica, para nós, foi a equipe A, né? E, assim, a gente foi elencando todos os nossos cursos, né? Em equipes, até a equipe G. Depois, a gente foi elaborando o material de divulgação, né? E divulgou esse projeto, né? Com todas as regras, na internet, né? Nas páginas do campus, nas redes sociais, né? Enfim, e aí começou, né? O projeto em si, né? Que ele consistia em... Cada aluno levava uma quantidade de latinhas, né? À nossa biblioteca, e nós retornávamos um livro, né? Se eu não me engano, se não me falha a memória, começamos trocando 20 latinhas por um livro. Depois, passamos a trocar 10 latinhas por um livro. E, com isso, nós fazíamos o levantamento da quantidade de latinhas arrecadadas, né? Esse levantamento, ele era feito por curso e por aluno. Porque, já naquele momento, a gente tinha a intenção de premiar não só a equipe que mais arrecadasse latinhas, como também o aluno que arrecadasse mais latinhas, né? Porque foi uma forma que a gente encontrou de achar um pouco mais justo, né? A valorização de todos. E, depois que a gente conseguiu fazer esse levantativo, né? De todas as latinhas arrecadadas, a gente fez a venda dessas latinhas. De início, nós pensamos em fazer a troca das latinhas com alguma associação de catadores da cidade. Só que, por questões, assim, até legais, né? A gente precisava de uma empresa que nos fornecesse, né? Algum documento, assim, para comprovar, né? Para fins comprobatórios, a gente acabou fazendo essa venda com uma própria empresa local. E, por fim, né? Depois que a gente fez essa venda, a gente premiou a turma e o aluno. A turma e o aluno que mais arrecadaram latinhas, né? E aí que tá. O que falemos com esse dinheiro? Porque, como é uma instituição pública, a gente não tem aquela dispersonariedade, né? De alocar esse valor em qualquer tipo de ação. Então, a gente pensou, bom, veio dos alunos, né? Que volte aos alunos. E a gente fez a compra de chaves para os armários, né? Que os usuários da biblioteca utilizam ao utilizar o próprio setor, né? Porque nós tínhamos os armários, só que a grande maioria das chaves não funcionava. Não tinha, né? Na verdade, não tinha tantas chaves, assim, para os armários. E era uma queixa dos alunos, né? Então, a gente pensou, não, acho que é uma forma justa, diante do total que a gente conseguiu arrecadar, né? Que a gente fizesse essa forma de retorno. Próximo slide, por favor. E tivemos aí o resultado de discussão, né? Os resultados de discussão do projeto em si. Ao longo de quase dois meses de campanha, que foram entre os meses de outubro, aliás, fim de setembro, até o início de novembro, se eu não me engano. Porque meio que coincidiu com o dia da Nacional do Livro e da Biblioteca. Ao longo de quase dois meses de campanha, foram arrecadados 8.631 latinhas de alumínio, 150 livros foram doados, 127 pessoas, dentre docentes, discentes e servidores técnicos administrativos, contribuíram com o projeto. O valor arrecadado com a venda totalizou 260. E, com isso, a gente conseguiu, né? O mais importante, acima de qualquer valor, a gente conseguiu promover essa união entre o aluno e a biblioteca. E colocar a biblioteca ali como um produtor de atividades culturais, né? Porque a gente acaba que, em muitas instituições, a biblioteca é vista como um anexo, né? Ali a gente conseguiu lidar bastante, lidar muito bem diretamente com os alunos, né? Com essa dinâmica competitiva. E ali nós temos algumas fotos, não estão grandes, mas dá para ver mais ou menos o que representa. Em primeiro plano, a gente tem a nossa mesinha, né? Com os primeiros livros que foram colocados para a doação, né? Bem próximo à nossa recepção. Ao lado, foi até uma ideia de uma colega minha, Maraína, de utilizar mais meios, assim, de reutilização, né? De materiais descartados, que foram as garrafas PET, né? Nós fizemos esse medidor de latinhas para que os alunos tivessem noção de qual equipe estava na frente. Então, nós pegamos algumas garrafas PET de dois litros, né? E dentro delas, a gente colocava alguns pedacinhos de isopor, seguindo alguma lógica, algum critério quantitativo, né? Por exemplo, a cada cinco livros era uma pecinha de isopor. E, à medida que foram crescendo, à medida que foram aumentando o número de garrafas, eles foram presumindo quem estava na frente, quem não estava. Então, assim, isso causou muita... Os ânimos ali dos alunos ficou bem, né? Exaltado. Eles foram bem mais estimulados a participar, né? Ao lado, a gente tem alguns sacos com latinhas, né? Logo abaixo, a gente tem o processo de venda. Ao lado, nós temos o troféu, né? Que foi... Que foram dados aos alunos da turma vencedora. Eles foram feitos, confeccionados por um servidor, um bibliotecário, né? Da nossa biblioteca. E foram feitos de biscuit, né? Eu achei até bem interessante. Gostaria... Eu quis trazer essa foto porque acho que foi até uma... Uma ideia bem bacana mesmo, né? Porque foi uma ideia simples, né? Do biscuit, só que os alunos ficaram encantados com o troféu, né? Eles guardaram assim de recordação e amaram mesmo. Próximo slide, por favor. Bom, o projeto como um todo coloca a biblioteca como o epicentro da produção científica, né? Sem deixar de ir lá da interdisciplinaridade. Por conta disso, promoveu a grande repercussão entre os alunos e docentes que elogiaram, né? A nossa iniciativa e passaram a enxergar o setor com outros olhos, né? Aí temos mais algumas fotos da cerimônia de encerramento, né? Que foi feita numa tarde. E... Próximo slide, por favor. Bom, esse projeto, o Lixo por Livro, nos estimulou a continuar desenvolvendo outras ações, até em outros campos, com outras temáticas para promover, continuar promovendo essa integração, né? Entre os alunos, professores e tudo mais. Diante disso tudo, a gente vem desenvolvendo há um ano, há mais de um ano, o Clube do Livro, né? Tem até o... o username, né? Da rede social ao lado do Instagram. Nós desenvolvemos no mês de maio o Dia Geek, né? Que foi um evento com atividades, chincanos, exibição de filmes, tem tudo lá na nossa página também, caso vocês tenham interesse. E o Tour Virtual 360 foi desenvolvido também durante a pandemia, né? A gente fez uma filmagem de todos os setores, né? Da biblioteca, para apresentar a nossa biblioteca aos alunos, porque nós tivemos alunos que entraram e saíram da instituição sem que nós conhecêssemos presencialmente, né? Por conta de todo o período da pandemia. E ao lado a gente tem o QR Code, caso vocês tenham interesse, ele direciona para um link no YouTube com o Tour Virtual 360 para vocês conhecerem mais a nossa biblioteca. No mais, é isso. Muito obrigado. Enfim, só isso. O que você tem aqui no YouTube? Uhum. O que você tem aqui no YouTube? Obrigado.